Senhor Presidente, senhores deputados, primeiro só fazendo um curto preâmbulo em relação a esse projeto, trata-se de desvinculação de fundos que hoje estão com o dinheiro carimbado, mas parado, e que poderia ser utilizado, inclusive também da deputada Tabata, que foi incorporada no relatório, para financiar educação, para financiar vários outros setores, que isso mesmo, deputada Tabata, foi acatado em emenda, percebi que V. Exª chamou atenção, deputado Elmar Acatou, fazer uma deferência ao deputado Elmar Nascimento, que foi o relator dessa matéria, infelizmente não pôde estar aqui em plenário, porque se recupera de infecção pelo coronavírus, cumprimentar também o deputado Mauro Benevides, que é um dos autores e um dos principais militantes pela aprovação dessa desvinculação de fundos, que hoje a gente tem mais de R$ 150 bilhões parados em fundos, que a gente poderia utilizar para combate à pandemia, poderia utilizar para conter o aumento exponencial da dívida pública, que assusta para o ano que vem, com o avanço dos gastos obrigatórios. Então, Sr. Presidente, fazendo essa deferência ao deputado Elmar, relator dessa matéria, ao deputado Mauro Benevides, autor, e veja, uma união entre esquerda e direita, deputados de aspectos diferentes do campo político, concordando que você não pode ter dinheiro parado em fundo, que deveria ser uma coisa óbvia, senso comum. Aliás, na minha avaliação, você deveria desvincular todas as receitas da União. O PT, durante o governo Lula, aprovou a desvinculação das receitas da União. Bolsonaro, Paulo Guedes, vivem falando de desvincular todas as receitas. A gente precisa de dinheiro utilizado pelo gestor público, onde o setor público precisa. Eu me lembro, na minha cidade, em Dayatuba, anterior de São Paulo, o prefeito, todos os anos, tinha que trocar os computadores de todas as escolas para chegar no mínimo constitucional de gastos com educação, porque sobrava dinheiro, era uma das poucas cidades que sobrava dinheiro para educação, mas faltava para a saúde, e ele não conseguia repassar o dinheiro da educação para a saúde por causa da vinculação. E, num nível muito menor, claro, a gente está tratando disso agora em relação a esses fundos. Por isso, senhor presidente, pela Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação do projeto de lei complementar número 137 de 2020 e de seu apensado, na forma do substitutivo em anexo, que já se encontra no sistema da Câmara, há mais de 24 horas, como determina o regimento, pela Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação e compatibilidade orçamentária e financeira, e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei complementar 137 de 2020 e de seu apensado e do substitutivo de Comissão de Seguridade Social e Família, e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 137 de 2020 e de seu apensado e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. Mais uma vez, fazendo uma deferência ao deputado Elmar Nascimento, responsável por este relatório. Obrigado, senhor presidente. Para oferecer parecer as emendas de plenário pelas Comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, pela Comissão de Seguridade Social e Família, eu voto pela rejeição de todas as emendas de plenário. Pela Comissão de Finanças e Tributação, eu voto pela adequação orçamentária e financeira de todas as emendas de plenário, no mérito pela rejeição. E a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário. O Cratas vota sim pela importância do projeto da matéria de bilhões, do projeto da matéria de bilhões de reais sendo enviados para setores fundamentais do serviço público brasileiro. E mais do que isso, aproveitando esse projeto que garante, pelo menos no curto prazo, um pouco de alívio para o nosso país, um pouco de recurso para de fato atender quem precisa, eu faço um apelo aos parlamentares e ao próprio governo, à esplanada dos ministérios, que, pelo amor de Deus, no mesmo sentido deste projeto, conter os gastos públicos, o aumento da dívida pública. A gente já viu esse filme uma vez, ele ainda não está velho, mas já está se repetindo. Pelo amor de Deus, eu apelo aos parlamentares e à esplanada dos ministérios. Privatizem as empresas que os senhores podem privatizar, sem autorização do Congresso, EBC, Valec, Infraero e todas as outras. Enviem corte de gasto no curto prazo na reforma administrativa. Façam o que o governo havia se comprometido a fazer. O rumo das contas públicas, a gente já viu na LDO, é assustador e este parlamento só pode agir provocado pelo Executivo. Obrigado, presidente. Deputado Kim Kataguiri, por um momento. Senhor presidente, eu quero dialogar aqui com o governo. Nessa votação desse PLP, nós temos 13 destaques. 13 destaques significa, basicamente, a gente abrir mão da votação de diversos projetos que estão na pauta para deliberar sobre vários destaques que vão ser derrotados em plenário e que, na minha avaliação, poderiam servir uma marcada de posição posteriormente à votação, até com um acordo com a mesa e com os líderes. Então, eu não sei, deputado general Paternelli, se V. Exª está em plenário representando o governo ou o partido PSL. O PSL. O governo está orientando... Remotamente. Remotamente. Gostaria, então, de dialogar com os partidos da base do governo. Cinco destaques dos 13 que foram apresentados são destaques apresentados por partidos da base. E eu gostaria de fazer um apelo. A maior parte desses destaques são para suprimir determinado fundo dessa desvinculação. Todos os fundos são importantes. Todas as áreas que estão sendo tratadas são importantes. Só que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade. Por isso, eu faço um apelo aos líderes da base do governo para que retirem quatro desses cinco destaques. Um destaque faz sentido do ponto de vista técnico para a gente enviar para o Senado sem a parte que a gente já tratou na Lei Complementar 101, mas quatro destaques são para tratar de outros assuntos. e dialogar também com um partido da oposição, o PDT, que é o partido do deputado Mauro Benevides, para que retire... O PDT apresentou dois destaques. Para que retire um destaque, que também trata de um fundo, o outro destaque, assim como um destaque do governo, também trata de uma matéria que já foi aprovada na Lei Complementar 101, então não há por que a gente manter no texto. Então, repetindo o apelo, nós temos 13 destaques. O governo apresentou cinco. PDT, que é o partido do autor do projeto, apresentou dois. Um destaque do governo é necessário, do ponto de vista técnico de redação. Um destaque do PDT é necessário, do ponto de vista técnico de redação. Cinco destaques, somando do PDT e dos partidos da base do governo, não são necessários para esse encaminhamento para o Senado. Por isso, eu faço esse apelo aos líderes, para que a gente ganhe tempo para votar mais matérias na noite de hoje, que eu tenho certeza que tem projetos de interesse de vários deputados, inclusive meu e de vários outros partidos da base da oposição, que têm consenso para serem votados, mas os destaques do PLP 137 obstam a pauta. Eu não entendi a proposta da excelência. É retirar os destaques? É votar em bloco? Qual que é a... A minha proposta é que a maior parte dos destaques apresentados pela base do governo são destaques que tratam da retirada de determinados fundos. Esse é um projeto apoiado e dialogado junto ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia e o governo, de maneira geral, fechou a questão para aprovação do texto, para que todos os fundos listados sejam desvinculados para a gente tratar essa situação de excepcionalidade. Então, como esses destaques tratam da retirada de fundos, que você já teve a concordância do próprio governo de ter essa desvinculação, a minha proposta é que, de fato, seja feita a retirada. E se houver necessidade de marcar a posição, que eu acho absolutamente legítimo, que um deputado, ainda que não tenha votos para aprovação do destaque, queira marcar a sua posição, que a gente negocie e que ele se faça depois da aprovação do projeto, para que a gente consiga avançar em outras pautas e projetos de parlamentares que são importantes para a gente avançar. Essa é a proposta, deputado Lipe. O relator pode citar quais são os destaques, presidente? Posso sim, deputada. Deputada Jandira, tem o destaque 8 do Republicanos, que trata de fundos relacionados à defesa, são os incisos 4º, 7º, 12º, 15º e 16º. Destaque do MDB, 14, que trata sobre as teles e sobre o fundo cafeeiro. O destaque 6... Perdão, o destaque 6 é da cidadania, não é da base do governo. O destaque 2, também do PL, trata, mais uma vez, sobre o fundo cafeeiro. E o destaque 12 do PL, que trata também sobre o fundo das teles. Então, é esse o apelo e sobre esses destaques que eu gostaria de dialogar com a base do governo. Posso abrir a votação, enquanto os partidos orientam, a partir da próxima votação, consulto o plenário. Se todos concordarem, eu, a partir do próximo, eu abro a votação e, em seguida, abro a orientação e a gente consegue votar e orientar ao mesmo tempo. O pessoal não concorda, vamos manter o que dispõe o regimento. A gente está cansado de se utilizar esse tipo de expediente e depois ele se tornar uma regra. O regimento diz que primeiro é a orientação e depois a votação e a liberação das matérias. Então, vamos dar manutenção ao regimento. Agora, se o senhor quiser suspender a sessão para convocar num outro momento, essa é uma deliberação que pode ser feita pela mesa. Não vamos em nome daquilo que o senhor não quer fazer com o meu regimento. Como não há acordo, não há unanimidade, não irei fazer esse procedimento que eu sugeri. O deputado Glauber tem todo o direito, é regimental. Vamos seguir o regimento nesse caso, como também seguimos na proposta do deputado Kim, quando fez uma proposta de... Senhor presidente, apenas mais uma última sugestão e uma última tentativa de acordo. O que poderia ser feito, nesse sentido do que foi colocado por vossa excelência, que foi colocado pelo líder Glauber, é de que os partidos que gostariam de orientar antes, como dita o regimento, que façam essa orientação, os outros partidos abrem a mão da orientação, como é direito, os partidos não é um dever, é uma faculdade dos líderes orientar, portanto, os líderes que quiserem orientar antes orientam, aqueles que querem orientar durante a votação, orientam durante a votação. Deputado Glauber, isso atenderia a vossa excelência ou continua querendo manter... Presidente, então, o que eu posso exigir como elemento do regimento de vossa excelência é que a orientação se dê antes da abertura do processo de votação. O Democratas orienta, sim, presidente, lembrando que precedentes da mesa diretora possuem, claro, o presidente da mesa, ele é o que a gente chama de intérprete legítimo do regimento da casa. E o precedente da casa diz que não necessariamente a orientação de liderança precisa ser feita nos microfones, sendo aceita, inclusive, durante este período de pandemia, a não utilização do microfone e sequer o encaminhamento da orientação para o presidente da casa, mas para o secretário-geral da mesa, como já foi feito diversas vezes sem o uso nem do microfone nem da plataforma digital. É o que diz o precedente da mesa diretora. Então, ainda que o líder, deputado Glauber Braga, estivesse com a razão de que alguma orientação estivesse adiantada no painel, ainda que isso fosse verdade, isso não seria antirregimental. Pessoal, estamos aqui agora às 23h37 da noite, estamos aqui desde as 8 horas, mas muito importante, a gente aprovou matérias importantes e neste exato momento a gente está terminando de votar uma matéria que eu tive a honra de relatar, para vocês entenderem o processo legislativo, você tem o autor da proposta, os autores, coautores, que são aqueles que escrevem o texto inicial, protocolo no sistema da Câmara, o sistema da Câmara manda para as comissões que analisam aquele texto e tem relatores. No caso de um projeto que vem direto para o plenário, como é esse, é o caso do PLP 137, você tem um relator. E o relator é aquele que escreve o texto final, que se transforma em lei depois que o presidente da República sanciona. Aquele que analisa as propostas de modificação, que a gente chama de emendas, de cada deputado, e aí incorpora ou não no texto final, que é o texto do relator. Então, eu relatei essa matéria, que é o PLP 137, que busca tirar dinheiro que está parado há anos, há décadas, em fundos públicos, que não podem hoje ser gastos com outra coisa, senão aquilo que já está destinado originalmente do fundo. Um dos fundos é o fundo partidário, o fundo partidário só pode ser gasto com o partido. Só que tem muito dinheiro, acredite se quiser, tem dinheiro do fundo partidário que está parado em alguns partidos. E esse dinheiro que está parado nos partidos, nós vamos tomar, nós vamos tirar esse dinheiro do fundo partidário, de outros fundos públicos, para financiar educação, saúde, serviços públicos essenciais, em que nesse momento de pandemia, a gente teve que despender muitos recursos, e a gente vai precisar de ainda mais. Então, muita honra, me foi delegado pelo deputado, que era o relator original, é o deputado Elmar, ele me delegou este projeto, porque ele estava impossibilitado de relatar, porque ele estava hospitalizado, infelizmente, mas eu pude relatar em plenário, então este projeto, e garante aí aos cofres públicos, 177 bilhões de reais. Até agora, é sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas, do meu mandato, da minha equipe, de todo mundo que trabalha, junto comigo, servidores da casa, enfim, todos que auxiliaram, e foi uma construção conjunta, de vários deputados, inclusive de oposição, para a gente poder movimentar, esse dinheiro que estava parado, são 177 bilhões, que a gente está conseguindo, de alívio para o governo. O governo não mandou proposta, de corte de gasto no curto prazo, o governo não mandou privatização, mas a gente está fazendo a nossa parte aqui, tentando garantir, para vocês terem uma ideia, 177 bilhões, 177 bilhões, você financia o Ministério da Educação, inteiro, você financia o Ministério da Saúde, inteiro, e a gente está conseguindo garantir, esse recurso, sem precisar, aumentar, um centavo de imposto, sem precisar, aumentar a inflação, sem precisar, aumentar a taxa de juros, só fazendo corte, na máquina pública, que é o que eu tenho defendido, em todo o meu mandato. Então, é isso que foi voltado, para vocês entenderem, essa discussão toda, eu não quero que vocês fiquem, perdidos, muitas vezes, nos vídeos em plenário, não dá para entender, por quê? Porque a gente que está aqui, discute muito, nos bastidores, os projetos, então, quando a gente chega no plenário, a gente já está preparado, para saber, o que está sendo discutido, entender as siglas, entender o interesse de cada partido, a visão de cada partido, porque o partido está contra, porque o partido está a favor, aí quem assiste, fica meio perdido. Então, eu estou fazendo essa explicação, para vocês entenderem, exatamente, do que trata esse projeto. 177 bilhões, para os nossos cofres públicos, sem precisar cobrar um centavo, do seu imposto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.